Quando eu piso, quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira, peço na minha escola E nos poetas da minha estação primeira Não sei quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão, na minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira, peço na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Quando o tempo avisar Que eu não posso mais cantar Sei que vou sentir saudade Ao lado do meu violão, na minha mocidade Quando eu piso em folhas secas Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira, peço na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando Vai, Nicolá! Quando eu piso em folhas secas Caídas de uma mangueira Caídas de uma mangueira, peço na minha escola E nos poetas da minha estação Primeira não sei quantas vezes subi o morro cantando Sempre o sol me queimando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E assim vou me acabando E... Mimimimimim Cartola.